Já começou já? Começou Então deixa eu botar pra gravar o que eu vou falar e aí Aí seus tangas E aí seus tangas Tamo aqui no Shidon aqui Com a Drake Colocai Mais um vídeo aí maroto pro canal Vestida Game Pra quem quer saber qual é o jogo aí É um topo de Roblox aí Que o Lucca disse que era palavrão Mas o nome é esse aí Quem quiser O link vai estar na descrição dessa partida E do site onde me faixa esse joguinho pra jogar Vamos embora Manda um alô aí Drica E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área E eu tô matando muito Só que não Tá, morrendo pra cação Aí tu o Luccai manda um alô E aí pessoal, tudo bom? Hashtag Vou matar o BX Hashtag Não rola não E aí Carneirinho Feliz Manda um alô aí E aí, beleza? Carneirinho Feliz E aí, morri Carneirinho Feliz What the fuck É, o cara Tô no Deploying aqui Tô feliz, véi Já tá morrendo, né? Ó BX Aproveitando que você tá gravando aí Tô gravando também Eu vou fazer um melhores momentos aqui Só de headshot em você Pomba, eu tô achando que eu tô no meu time Só pode Tá no mesmo time? Acho que tá Não Cadê? Eu tô no Drica Olha aí Eu não tô vendo vocês não Tô vendo a Drica Só não tô vendo o BX não Mas não tem problema não Vai morrer tudo O Luccai tá no time contrário O BX tá no meu time Aí sim É nórdica Vamos matar esses caras aqui Começa pra primeira aqui Na cara Carneirinho Feliz Começa Levando um aí Carneirinho Feliz Tá no meu time É galera O negócio aqui tá tenso Só tentei matar uma linja Levei na cara A lógica do jogo aqui é a seguinte O famoso PVP É um contra um Meter pra lá na cara Só que aqui é time, né? É team Match Team Deathmatch É essa parada Tipo orgulho ali mesmo E tirotei Pouco arrumado Tem que achar o inimigo Meter pra lá na cara E ganhar Parada Fica parada Pensando Ganha não Agora Ó pai Já tô levando Eu tenho que saber O cimento voando Se não é que o cara tá Só acho que eu tenho Caraca Não sei nem o que aconteceu aqui Pós, pós, pós Sobe a escadinha Vamos embora Epa, tô caindo da escadinha Parece a escadinha do Minecraft Se eu der uma mexidinha Pro lado cai Vamos caçar aqui Vamos caçar O mapa tá tão cinzento Que eu não tô vendo nada Eu tô perdendo Nesse mapa ele tá bacana não Ai caramba Onde é que eu estou Onde é que eu estou Não sei Mas é bom que dá pra ver O cara no meio do cinza, né? Porque o mapa não tem linha De desenho Vamos subir na escada ali Vamos pegar no vacilo Vamos subir ali Bastante devagarzinho Caraca, o cara tá voando Ele subiu Vamos subir atrás Vamos subir até que A gente vai pegar ele aqui Vamos lá Tá se achando Ele tá em cima da laje Vamos caçar ele aqui Ele tá subindo na outra escada Eu acho Eu acho que eu vou morrer Ai É não, é um amiguinho Tem que ter um amiguinho aqui O sniper aqui nesse mapa Não dá muito certo não Também percebem isso Opa, opa Pai Tem problema não Vai todo mundo na pistola Tá, valeu, bêxiii Morreu, bêxiii Na piscolinha, bêxiii Galera, sabe o que eu tô gravando aqui Eu tô matando aqui Ah, eu vou morrer ali Meu rank lá 3 barra 0 Tô perdendo pra caramba Meu Fiquei em primeiro na partida anterior Eu não tô conseguindo nem chegar em último É sempre assim Quando a gente começa a gravar Ele fala que tava em primeiro Porque tá gravando Ah, não Eu tava mesmo Mas eu vou começar Acho que quem tá aqui Eu sei Esse mapa aqui É um mapa ruim da peste mesmo É, esse mapa aqui Não tá muito bacana mesmo não Tá feioso Mas vamos embora O importante é matar Até num plano assim Negócio branco Se nada A gente mata Eu vi um neguinho Subindo aqui pela parede Quando a parede tava bugada Sumiu, cara Caçar Que isso, pô? Caio no cantinho Meu velho O cara não segue Tanto a escada não Só viu o negócio cinza Vou mudar aqui pra assalto Que eu quero ver Pula, nenhum inimigo no teto Vamos caçar Caçar, caçar E aqui é um coce Onde é que você cai do teto Fala que você não sabe Onde é que é o teto Onde é que é a... Vamos aqui, ó Primeiro, galera Que vão matar Morreu tão mal Na cara, na cara, na cara Safado Pó pula a goi X Vou expulsar Miserável Ai, caí Caí, caí Voltei, voltei Quase eu caí Vamos descer Vamos descer Ah, o cara não morreu Pra mim tinha sido double kill Vamos ali, vamos ali Vamos mirar Na cara, na cara Vai, vai Acerta, acerta, acerta Bomba, ele foi mais forte do que eu Ele se vingou Miserável Me acertou, miserável Ele se vingou Atirei nele Ele nasceu Foi atrás de mim Até que me acertou Esse é do cão É vingativo Vamos vingar ele também Vamos caçar Opa, veio alguém ali É não, é só uma caixa Continua Tchuki, 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 tchuki Tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Vamos lá Tamo plantando aqui a bomba Protegendo a área Que arma que esse cara tá Matou geral, matou geral Aqui, ó Só os cadáveres no chão Vamos embora Pior é que quando você entra numa porta Vocês se perdem no mundo infinito Aqui, ó Vocês não sabem onde é a escada Onde é a parede É tudo da mesma cor, doido É tudo do mesmo Mesmo negócio Mas não tem um contraste não, não é? Não tem um contraste O cara sabe onde é que o cara tá Opa, partiu aqui Opa Muita gente aqui colada em mim É pra tá doido Ó o dedinho lá embaixo O dedinho lá embaixo Vamos ajudar o cara lá Morreu, morreu Não sei Opa, opa Tirou na covardia Pelas costas Cai O cara é amigo Amigo não, velho Ô, louco Como é que não morreu? Ó, tô vendo os pipocos Cadê os caras? E aí, BX? Olha só, rapa Tô atrás de tu, cara Tô atrás de tu, cara Epa Vamos mudar esse jogo Agora eu estou atrás de você Ai, morri Morreu, Dricka Ah, que peninha Dricka morreu Que dó Que dó, né? Olha, olha ali, olha ali Deixa estar Ah, perdemos Ah, perdemos O último motivo foi ele Caramba, BX? E é isso aí, galera Acabou a partida aqui Quem quiser jogar com o BX aí Adiciona aí nesse Roblox aí Que talvez eu me esqueço o nome Como é que é Adiciona aí Que a gente vai jogar essas tretas aqui Falou aí Tô dando a pausa aqui nesse vídeo Fui Dá um alô aí, Dricka Falou, galera Tchau Ô, Luka aí É, BX? Você morreu um bocadinho pra mim Mas tá valendo aí Valeu, pessoal Não esquece do like aí No vídeo do cara, não, hein? Valeu, hein? No próximo No próximo PVP Nesse jogo aqui Vai ter a vingança Mas falou aí Carneirinho feliz Manda um tchau Tchau Bye, bye Tchau Tocando do céu Falou